Oi, 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 queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso momento com Deus, onde eu creio que Deus tem uma palavra pra mim, pra tua vida, pro meu e pro teu coração, onde eu creio que o Senhor, Ele fala conosco de uma forma linda, tremenda, profunda, sim, Deus não nos deixa sem resposta, creia nisso, creia que Deus não lhe deixa sem resposta, que aquilo que você precisa, o céu tem pra você, aquilo que você necessita, o céu pode te dar, aquilo que é uma necessidade na tua vida, o céu pode suprir, então declara aí, declara, eu recebo de Deus, você recebe dos céus, eu sei que às vezes a gente fica preocupado, sabe, com algumas coisas, eu sei que às vezes a gente fica inquieto, até pensando mesmo, que a gente vai ficar com sobras, migalhas, restos, mas em nome de Jesus, você vai receber dos céus, e vai receber mais do que você possa imaginar, vai receber mais do que o que você possa, sabe, do que o que agora você possa idealizar, porque Deus não tem sobra pra você, Deus não tem restos pra tua vida, Deus não tem migalhas pra ti, o que Deus tem é completo, o que Deus tem é pleno, o que Deus tem, ei, Deus manda dizer pra você, o que Ele tem pra você é banquete, você crê nessa palavra, você toma posse, recebe aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus, então declara aí, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, glórias a Deus, queridos, Deus é bom e misericordioso, eu quero trazer algo dos céus pra mim e pra tua vida, eu quero trazer algo de Deus pro meu e pro teu coração, com a certeza que o nosso Deus é Deus que fala conosco, com a certeza que o nosso Deus é Deus que move na nossa história, quero trazer algo de Deus pra nós neste exato momento, não vou me demorar, mas preciso trazer algo dos céus, olha só o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 2, diz assim a palavra de Deus pra mim e pra tua vida, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir a esmola aos que entravam no templo, versículo 3, o qual vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, queridos, aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito de um homem que estava sendo carregado à porta do templo, porta chamada Formosa, e a palavra do Senhor nos diz que todos os dias esse homem era levado pro mesmo lugar, todos os dias ele vivia a mesma situação, todos os dias ele passava pela mesma coisa, mendigar, pedir a esmola, precisar de favores pra conseguir se manter, porém a palavra de Deus vai nos dizer que um dia Pedro e João passavam por lá, queridos, Pedro e João estavam passando no mesmo lugar que aquele homem estava mendigando, e esse encontro seria impactante, existem pessoas que cruzam nosso caminho, queridos, que deixam feridas, mas existem pessoas que cruzam nosso caminho e nos saram, eu não sei quantas pessoas cruzaram o teu caminho e te feriram, eu não sei quantas pessoas cruzaram o teu caminho e te machucaram, eu não sei quantas pessoas cruzaram o teu caminho, sabe, pra te fazer o mal, mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida, eu quero profetizar sobre você aqui agora, você verá Deus fazendo pessoas cruzarem o teu caminho pra fazer a diferença na tua vida, você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então recebe, talvez você até estava pensando sobre isso, e dizendo, Deus, eu faço por tantos e ninguém faz por mim, Deus, gostaria de encontrar pessoas que fizessem por mim o que eu faço pelos outros, tem horas que você, sabe, sente a necessidade de ter pessoas ao teu lado, pessoas semelhantes a você, porque por muitas vezes, você faz por todos e ninguém faz por ti, e isso te machuca, isso te fere, isso, sabe, te oprime, isso te entristece, e eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus Deus vai fazer pessoas cruzarem o teu caminho, Deus vai fazer pessoas chegarem na tua vida que verdadeiramente se importarão contigo, as pessoas que ali passavam, querido, e lançavam das suas moedas, primeiro, elas lançavam o que elas tinham a oferecer, eles tinham esmola para dar, então era isso que eles lançavam ali, não é? Ninguém dá aquilo que não tem, ninguém oferece à outra pessoa aquilo que não possui, você está entendendo? E aqueles que passavam e depositavam as suas esmolas, depositavam daquilo que eles tinham, era o que eles tinham, era o máximo que eles poderiam fazer por ele. Deixa eu falar aqui uma coisa, eu sei que muitas vezes você está entristecido porque você recebeu algo de alguém que não era o que você queria, não era o que você imaginava, não atingiu as tuas expectativas, mas era o que essa pessoa tinha. Cada um oferece o que tem, queridos, cada um oferece o que tem, e infelizmente tem pessoas que por muitas vezes, sabe, tem tão pouco, infelizmente para elas, tem tão pouco, e quando eu falo de tão pouco, eu não estou falando na questão material, eu estou falando na questão emocional, quantas vezes você depositou expectativas relacionadas a algo emocional, e você recebeu frieza, você recebeu, sabe, rejeição, você recebeu abandono, quantas vezes você gerou expectativas e essa pessoa tinha tão pouco para te oferecer, sendo que não chegava à altura daquilo que você fazia por ela, infelizmente para ela. Tem gente aqui que diz, Natália, é verdade, eu fui uma amiga tão boa, eu fui uma pessoa tão sincera, eu fui uma pessoa tão honesta nessa negociação, eu ofereci o meu melhor, mas infelizmente de lá para cá, eu vi desonestidade, eu vi falsidade, eu vi falta de integridade, infelizmente para lá, infelizmente para a pessoa, infelizmente para o lado de lá. Mas uma coisa a gente precisa ter em mente, cada um só oferece aquilo que tem, e tem gente que vai ter pouquíssimo mesmo, tem gente que vai ter muito, mas muito pouco, sabe, a ponto de nos ferir. Você diz, meu Deus, como eu posso me dedicar tanto e alguém não se dedicar a nada? Como eu posso trabalhar com tanta verdade e alguém trabalhar com tanta mentira? como pode eu ser tão sincero e alguém ser tão falso comigo? Sabendo da minha sinceridade, é porque cada um, em todo lugar, só oferece o que tem, e para infelicidade, de algumas pessoas, ela tem pouco demais. talvez recebeu pouco, sabe? Ou talvez não soube aproveitar o que recebeu. É, porque tem gente que diz assim, nossa, é porque eu nunca tive isso na minha vida, então eu não sei, eu não sei me expressar em relação a isso, eu não sei fazer isso, porque eu nunca tive ninguém fazendo isso por mim. e tem outras que já tiveram pessoas que fizeram isso por ela, porém, ela nunca soube usufruir isso da melhor maneira, nunca soube absorver isso da melhor forma, sabe? E acabou estando com pouco. E quando pessoas com tão pouco, tão pouco, tão pouca honestidade, tão pouca integridade, tão pouca, sabe, sinceridade, tão pouca verdade, quando pessoas com tão pouco cruzam o nosso caminho, queridos, nós somos prejudicados, prejudicados, porque a gente não sabe trabalhar na margem do pouco. Tem gente aqui que sabe muito bem da intensidade do teu coração, é tudo ou nada, não é? Tem até a frase que diz, é no 8 ou 80, não é desse jeito? Ou é ou não é? Tem gente aqui que sabe, e geralmente, geralmente, a gente vai perceber algumas coisas quando a gente já está machucado demais, sabe? A gente vai ver algumas coisas quando a gente já está machucado demais, porque muitas vezes a gente não espera a pessoa lançar de lá para cá, a gente começa a lançar de cá para lá. A gente começa a derramar o nosso melhor, a gente começa a derramar o melhor que a gente tem, a gente começa a fazer o nosso melhor, a gente vai se doando, se dedicando, trabalhando, se esforçando, sabe? Quando a gente percebe, é só você que está investindo. Numa amizade, num relacionamento, num vínculo familiar, é só você que está investindo, sabe? Em algo. Aí é aí que você começa a se machucar, e começa a frear, e começa a retroceder em algumas atitudes, e começa a modificar em outras, mas até então você está machucado, você está ferido, você está frustrado, sabe? Você está se sentindo prejudicado, defraudado, roubado, não é? No teu emocional, por muitas vezes no financeiro, por muitas vezes no espiritual, não é desse jeito? ou seja, existem pessoas que cruzam o nosso caminho e deixam marcas de feridas abertas, mas existem pessoas, queridos, que passam na nossa vida e que saram as feridas. É. Você lembra daquele homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó? A Bíblia diz que salteadores encontraram aquele homem no meio do caminho, e a Bíblia fala que eles feriram ele deixando ele quase morto. E a palavra de Deus nos diz que passa por ali um sacerdote, passa por ali um levita, que não se importa com a situação, não toma nenhuma atitude para com isso, sem explicar exatamente o motivo, mas a questão é eles não pararam para socorrer aquele homem. Porém, passou por ali um samaritano, que a Bíblia vai chamar ele de bom samaritano. Que este, por sua vez, vai começar ainda naquele chão tratar as feridas, ainda no primeiro contato tratar as feridas. Ele vai começar ainda, sabe, nesses primeiros passos, nessa primeira aproximação, tratar as feridas. Sabe uma coisa que nós vemos aqui nessa parábola dita pelo próprio Senhor Jesus? Tem pessoas que passam por nós que nos ferem. Pessoas que passam por nós que nos ignoram, mas também há pessoas que passam por nós que nos saram. E eu quero declarar sobre pessoas aqui e agora. Eu quero profetizar, vai ter encontros que serão verdadeiras curas sobre você. Eu quero profetizar, vai ter reuniões que serão verdadeiras curas sobre a tua vida. Eu quero declarar, você encontrará pessoas que serão verdadeiramente remédio para a tua história. Eu quero declarar que assim como pessoas passaram ferindo, outras pessoas passaram sarando áreas na tua vida onde você verá o cuidado e o mover de Deus na tua história. Você crê nessa palavra? Levanta aí a tua mão e recebe. Letícia, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, meu amor. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui na história. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, que para a glória do nome do nosso Deus, você verá o Senhor utilizando de situações e até mesmo de pessoas para sarar situações na tua história, para fechar feridas, para te fortalecer. Eu quero declarar pessoas que irão chegar na tua vida para investir em áreas que ninguém nunca investiu em você. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus, queridos. É tremendo esse cuidado dos céus para conosco. É tremendo esse cuidado de Deus para com a nossa vida. Quantas vezes, sabe, nós estamos olhando e nos inquietando com algumas situações. Por quê? Porque às vezes a gente recebe coisas que a gente não queria, mas é o que a pessoa tem de melhor. Sabe? Comparada ao que você oferece, você olha e diz assim, meu Deus, eu ofereci o meu melhor e recebi o pior. Sabe? Comparada ao que você estava oferecendo. Mas para aquela pessoa era o melhor que ela tinha. Infelizmente, esse é o melhor dela. Sabe? É o melhor que ela pode fazer. É o melhor que ela pode oferecer. E por muitas vezes isso nos fere. Só que eu quero profetizar, você não vai ficar marcado por uma ferida, você vai ficar marcado por uma cura. Você não vai ficar marcado por uma impossibilidade, você vai ficar marcado por um milagre. Não. Papai está dizendo aqui para você, você não vai ficar marcado por um fracasso, você vai ficar marcado por uma vitória. Você está entendendo? Você está entendendo? A palavra para você hoje, a revelação que Deus colocou no meu coração para a tua vida, é de reviravolta. Talvez você está dizendo assim, Natália, eu vou ficar marcado por este abandono. não, você vai ficar marcado pelo acolhimento que Deus trará sobre a tua vida utilizando pessoas e situações para mostrar que não é por causa que alguém te abandonou que você nunca iria conseguir obter êxito, sucesso naquilo que você se propôs a fazer neste lugar. Você está entendendo? Não é porque um dia alguém te feriu, te traiu, te decepcionou que todo mundo que passar pela tua vida assim fará. Eu sei que tem pessoas que machucam, mas também tem pessoas que aliviam as nossas dores. E eu quero declarar que Deus na tua vida assim fará. Você crê nessa palavra? Então recebe aí em nome de Jesus para a glória do nome do nosso Deus, declara, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Giane, muito obrigada, meu amor, obrigada pela tua oferta via Pix, que Deus abençoe de uma forma linda, tremenda, poderosíssima, você e a sua casa. Profetizo sobre você que toda obra do inferno, toda trama do inimigo, tudo aquilo que ele trouxe para te ferir, para te machucar, tudo aquilo que ele trouxe para impedir você de avançar, que caia por terra para a glória do nome do nosso Deus. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus, onde feridas se abriram, elas também irão fechar e você vai ter um grande testemunho, viu? Grande testemunho de superação, é o que Deus manda falar. Deus manda dizer assim para você, tem testemunho de superação chegando para você. Quem achou que era o final da tua história vai ter que ver o teu Deus te abençoar e te honrar muito neste lugar. É o que eu declaro sobre você, superação, recomeço, reviravolta e agir de Deus dentro da tua história. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, é tremendo. É tremendo esse cuidado, é tremendo esse mover, é tremendo esse agir dos céus para conosco. Tem horas que a gente está recebendo e o que a gente está recebendo não é o que nós gostaríamos de receber. Nos machucamos com isso, mas é o melhor que a outra pessoa pode oferecer. Infelizmente, ela tem pouco demais. Agora, deixa eu te contar aqui uma coisa. Aquele homem que estava sendo levado à porta formosa, para quem chegou aqui agora, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, você pode fazer a leitura a partir do versículo de número 1 até o versículo de número, até o versículo de número 7, a palavra do Senhor vai nos falar que ele era levado à porta do templo para receber esmolas. Cada um que passava ali deixava o seu melhor. Quem tinha uma moeda deixava uma moeda. Você está entendendo? É. Quem tinha uma moeda de prata deixava uma moeda de prata. É, querido, cada um deixava ali o seu melhor. O que você podia fazer por ele naquele momento. Só que ainda assim não deixava de ser esmola. só que ainda assim não deixava de ser migaia. Sabe? Só que Deus naquele dia ia permitir que pessoas cruzassem o caminho daquele homem não para somar com as esmolas que ele já recebia, mas para mudar a tua história. Mas para mudar o seu percurso. Mas para mudar a sua vida. Eu quero declarar sobre pessoas aqui agora. debaixo dessa unção profética. Eu quero profetizar. Eu não sei o que você tem recebido até aqui. Eu não sei o que pessoas têm colocado nas tuas mãos. Eu não sei, mas eu quero profetizar sobre você aqui neste exato momento. Eu quero declarar sobre você aqui nesta hora. Para a glória do nome do nosso Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que você irá encontrar pessoas que vão marcar a tua vida e mudar a tua história. Sabe aqueles encontros que você diz assim meu Deus. Se ele não tivesse acontecido isso não teria se desenrolado. Se a gente não tivesse se encontrado a gente não teria vivido isso. Sabe aquele encontro que você diz mudou toda a história. Mudou tudo. é querido. Em muitas áreas. Área familiar, área profissional, área financeira, área ministerial. Você está entendendo? Sabe aquele sabe aquilo que de repente você diz assim Deus, o Senhor só o Senhor para colocar essa pessoa aqui no meu caminho. Só o Senhor para marcar encontros. Só o Senhor para fechar reuniões. Só o Senhor para fazer com que as coisas se encaixem tão perfeitamente neste lugar. Eu quero declarar sobre pessoas aqui agora. Eu quero profetizar sobre gente aqui agora. Descansa aí o teu coração e aquieta aí a tua alma porque Deus manda dizer o tempo de migalha e o tempo de esmola está ficando para trás porque o que Deus vai fazer na tua vida o que Deus vai te apresentar as portas que Deus irá abrir para você os caminhos que irão se desenrolar diante de ti vai ser verdadeiramente para te marcar marcar a tua história marcar um novo tempo marcar uma grande caminhada você está entendendo o que Deus está falando para você? Rosa, levanta aí a tua mão vai meu amor levanta aí a tua mão deixa eu profetizar sobre você aqui agora deixa eu declarar sobre a tua vida aqui nesta hora eu profetizo em nome do Senhor Jesus que onde o inferno estava tentando de todas as maneiras te fazer desistir onde o inferno estava tentando de todas as formas te fazer recuar eu quero profetizar você vai perseverar e Deus a tua fé dentro deste cenário honrará você vai perseverar e Deus a tua fé dentro do cenário honrará Deus manda dizer para você não é tempo não é tempo de levantar a bandeira branca não é tempo de se dar por rendida não é tempo de dar a situação por perdida porque Deus manda dizer para você aquieta o teu coração descansa aí a tua alma porque estou entrando com providência neste lugar um divisor de águas haverá marcará o antes e o depois e o depois será muito mais muito melhor do que tudo que você já viu até aí é o que Deus ele manda te falar recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus querido é tremendo é tremendo esse cuidado dos céus para conosco é tremendo esse cuidado de Deus Joelma levanta aí as tuas mãos meu amor Deus manda dizer que ele é Deus ainda de reunião ele é Deus de encontros Deus é Deus sabe de divisores de águas e eu vejo um divisor de água chegando para você eu vejo um divisor de água chegando na tua vida eu vejo um divisor de água chegando na tua história onde Deus manda dizer que marcará a tua vida em uma linda trajetória onde coisas que pareciam que estavam completamente perdidas Deus manda dizer que irão começar a se desenrolar prepara o teu coração que até projetos que estavam esquecidos Deus manda dizer que ele realizará e concretizará neste lugar é o que Deus ele manda te entregar recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus Eunice muito obrigada 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 pela tua oferta via Pix que Deus abençoe de uma forma poderosíssima que Deus seja contigo hoje sempre multiplique e prospere de uma forma linda declaro em nome do Senhor Jesus sobre você aqui agora que todo intento do inferno que todo ataque do inimigo para tentar te entristecer nesse exato momento porque é estratégico viu te entristecer agora para você não avançar fazer você desistir de algo para você não alcançar a vitória Deus manda dizer para você aqui neste exato momento tudo que era para te entristecer o Senhor está blindando o teu coração porque Deus manda dizer que tem coisas grandes chegando para tuas mãos que serão verdadeiramente divisores de águas neste lugar papai está dizendo assim para você prepara o teu coração porque você não tem se esforçado em vão você não tem buscado em vão você não tem orado em vão o Senhor te honrará dentro deste cenário é o que Deus ele manda te falar recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus queridos é tremendo a Bíblia diz que aquele homem estava sendo levado carregado até a porta formosa como todos os dias acontecia até que ele encontra naquele lugar dois homens que não tinham esmolas não tinham migalhas para ele eles até dizem eu não tenho ouro nem prata para te dar tenho coisas melhores quer dizer deixa eu falar aqui uma coisa o que aqueles homens iriam oferecer sabe dinheiro não poderia comprar eu quero profetizar sobre pessoas aqui olha o que o Espírito Santo está colocando no meu coração e eu sei que você não está ouvindo essa mensagem por acaso declara aí essa palavra é para a minha vida essa palavra é para a minha vida e se é para você não fica só para você não já deixa aqui o teu like já envia essa mensagem para alguém alguém precisa chegar até aqui ó debaixo dessa unção profética para receber de Deus esta palavra olha só o que Deus está falando Deus vai colocar pessoas na tua vida que elas farão por você coisas que você vai olhar e vai dizer assim dinheiro não compraria isso não tem preço sabe Deus vai colocar pessoas com sabe com sentimentos tão genuínos que você vai dizer não é sobre o preço não é sobre o valor não é sobre tudo aquilo que dinheiro não compra é sobre lealdade é sobre cumplicidade é sobre honestidade é sobre sinceridade é sobre amizade é sobre amor sabe queridos é tremendo eu quero declarar Deus vai te cercar de coisas riquíssimas valiosíssimas e não é pelo preço que se carrega mas é pelos princípios que se tem você está entendendo você está entendendo eu quero profetizar Deus vai te cercar de coisas valiosíssimas que talvez um milhão um bilhão um trilhão não poderia comprar você está entendendo o mistério você está entendendo o mistério eu não estou dizendo que isso não haverá na sua vida o que eu estou lhe dizendo é que você será cercado por coisas tão genuínas sabe que você vai olhar e vai falar assim não é sobre o que tem é sobre o que é você está entendendo o mistério eu quero profetizar sobre você nesta hora que assim como Deus fez com que aqueles caminhos se cruzassem queridos você acha que quem que marcou aquele encontro Deus sabe quem que vai mudar a rota de alguém por amor de ti Deus sabe quem é que vai mudar a tua rota para você chegar a um lugar que você não chegaria Deus sabe quem é que vai unir juntar sabe e apresentar Deus sabe quem é que vai trazer o de longe para perto e levar até mesmo de perto para longe Deus quem muda a rota quem faz a trajetória quem aponta o caminho é Deus Deus deixa eu falar aqui uma coisa eu costumo dizer que quando Deus ele quer nos abençoar ele nos apresenta pessoas quando Deus quer expandir o teu projeto ele te apresenta gente você está entendendo nós não precisamos ter tudo a gente precisa conhecer alguém que tem o que a gente não tem você está entendendo a gente não precisa saber de tudo a gente precisa ter do lado pessoas que sabem o que a gente não sabe você está entendendo o mistério papai trouxe gente até aqui para dizer assim ei quando eu quero te abençoar eu te apresento gente quando eu quero expandir a tua vida numa área eu te coloco em novos lugares e eu vejo gente pisando em novos territórios eu vejo gente fazendo novas alianças eu vejo gente sentando em mesas de reuniões eu vejo pessoas encontrando outras pessoas que você nunca encontrou antes e Deus manda dizer para você é tempo de expansão é tempo de crescimento é tempo de viver coisas inéditas na tua vida você crê levanta aí a tua mão levanta aí a tua mão Tsunamita toma posse aí meu amor papai te trouxe até aqui para dizer assim aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma porque estou eu fazendo coisas na tua vida que ninguém mais por você poderia fazer estou eu trabalhando dentro do teu cenário estou eu trabalhando dentro da tua história e Deus manda dizer assim para você prepara o teu coração porque é tempo de crescer eu vejo a palavra crescimento e Deus manda dizer que um grande crescimento uma grande aceleração ele te dará neste lugar recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus querido é tremendo esse Deus cuida de nós esse Deus ele faz na nossa vida de uma forma linda que por muitas vezes a gente não consegue explicar tem coisa que é mover de Deus alguém vai perguntar e como que você conseguiu isso aí você vai dizer a pessoa vai olhar para você vai dizer eu sei que você não tinha você vai dizer eu não tinha mas quem Deus colocou na minha vida tinha um acesso que eu não possuía quem Deus cruzou o caminho tinha a chave que eu não tinha você está entendendo querido deixa eu falar aqui uma coisa deixa eu falar aqui algo Deus ele é especialista em colocar na nossa vida gente com a mesma com a mesma visão e habilidades diferentes e isso faz uma diferença sabe quando você está dentro de uma trajetória com pessoas que tem a mesma visão que você mas com habilidades diferentes da tua ei é expansão é crescimento sempre que você encontrar alguém com a mesma visão com uma habilidade diferente da sua entenda uma coisa Deus está marcando um tempo de abrangência Deus está marcando um tempo de crescimento Deus está marcando um tempo sabe de expansão e eu quero declarar tem coisas que vão começar a crescer prepara aí prepara aí porque outras portas para você irão se abrir tem gente que está comigo aqui agora que Deus está dizendo assim ei já está achando muito até aqui então prepara o teu coração porque este negócio nas tuas mãos eu vou expandir prepara o teu coração que eu vou acrescentar vai ter que ampliar vai ter que comprar outro lugar ei papai está dizendo tem gente que está aqui comigo agora que o senhor está dizendo assim o lugar vai ficar pequeno o lugar vai ficar pequeno porque a promessa é grande demais para este lugar comportar Deus manda dizer que expandirá e fará coisas tremendas na tua vida coisas grandiosíssimas Deus operará e quanto maior for o projeto de Deus ei mas o senhor acrescentará aquilo que você ainda não tem você está entendendo o que Deus está falando para você você está entendendo o que Deus está falando para a tua vida é tempo de crescimento querido é tempo de expansão é tempo de entender que Deus está conduzindo a tua vida sim que Deus está fazendo a tua história sim Deus trouxe pessoas até aqui para dizer assim vou te surpreender por estes dias eu acredito que aquele homem na porta formosa ele não imaginava sabe que aquele dia seria o dia de virada para ele não eu acredito que ele estava pronto para receber migalhas quando ele olha para Pedro quando ele olha para João e ele diz me dá uma esmola por favor eu acredito que ele estava pronto para receber migalhas foi o que ele pediu ele não pediu nada além disso porém o que Pedro e João tinham para oferecer era infinitamente além papai está dizendo assim ei prepara o teu coração porque eu vou colocar pessoas que estão dispostas a te entregar mais do que o que você está disposto a pedir você está entendendo o mistério levanta tua mão deixa eu declarar sobre você aqui agora Deus está desenrolando o mistério no coração de alguém que enquanto eu vou falando Deus vai encaixando as pecinhas aí papai está dizendo assim eu vou colocar pessoas na tua vida que estão dispostas a te entregar mais do que o que você está disposto a pedir porque Deus é Deus de surpresa eu sei porque tem gente aqui que bem sabe que a tua trajetória não tem sido fácil que muitas vezes você tem sidoado você tem feito mas pouco você tem recebido sabe pouco você tem recebido você sabe disso tem horas que você até diz Deus eu só queria que fizessem por mil que eu faço pelos outros para mim já estava bom demais você está entendendo por que aquele homem não pediu além de esmola porque era o que ele estava acostumado a receber é porque o que era o que ele sabia que funcionava a gente tem essa tendência sabe é questão de mentalidade de tanta gente a gente perceber que aquilo funciona para a gente a gente foca naquilo fixa naquilo é ele sabia que talvez se ele pedisse outra coisa a pessoa ignorava mas se ele pedisse esmola a palavra esmola uma esmola por favor as pessoas elas ficavam mais flexíveis então ele entendeu se eu pedir outra coisa não chega não vem além daquilo que eu peço e o que funciona é isso então eu vou falar assim não espero nada além do que esmola não espero nada além de migalhas não espero nada além disso daqui porque era o que ele estava acostumado a receber só que a palavra de Deus vai dizer que alguém estava disposto a entregar mais do que ele estava disposto a pedir você está preparado para isso na tua vida eu não sei queridos eu não sei o que você sabe está acostumado eu não sei o que você está acostumado dentro desse cenário eu não sei mas eu sei de uma coisa você vai ser surpreendido porque Deus tem muito mais para te dar porque Deus tem muito mais para colocar nas tuas mãos Mônica levanta aí as tuas mãos deixa eu profetizar sobre você deixa eu declarar aqui sobre a tua vida Deus manda dizer para você descansa aí o teu coração porque estou eu fazendo por você mais do que o que você poderia me pedir estou eu te entregando nas tuas mãos mais do que o que você poderia colocar em oração Deus manda falar para você tem coisas maiores tem coisas melhores vindo aí Deus manda falar que você irá se surpreender com aquilo que Deus vai te entregar eu vejo um presente sendo posto nas tuas mãos toma posse desse presente dos céus para a tua vida toma posse desse presente dos céus para a tua história para a glória do nome do nosso Deus queridos é tremendo esse cuidado esse mover dos céus para conosco é tremendo esse cuidado esse mover de Deus para com a nossa vida quantas vezes sabe o nosso coração se entristece quantas vezes a nossa alma se abate quantas vezes nós olhamos para um lado e para o outro e falamos nunca vai vir nada além disso daqui para mim só que Deus é Deus de surpresa Deus é Deus de acréscimo Deus é Deus demais o que a Bíblia diz Deus é poderoso para nos fazer infinitamente mais sem limite você sabe o que quer dizer infinito? sem limite infinitamente mais do que o que nós pedimos ou imaginamos você está entendendo? e papai está dizendo para você aqui agora você que nos últimos tempos bem sabe o que é contar com migalhas bem sabe o que é contar com o mínimo com o pouco é queridos tem horas que a nossa caminhada ela está assim a gente está contando com o mínimo tem gente aqui que até às vezes numa brincadeira você diz se vinha isso aqui para mim já está bom demais se vinha no mínimo isso daqui já estou satisfeito por quê? porque a gente olha só por causa das frustrações das decepções a gente aprende a trabalhar no mínimo se no mínimo acontecer isso se ao mínimo chegar isso está perfeito você está entendendo? a gente a gente acaba se acostumando no mínimo só que Deus manda dizer para você te prepara que eu vou te levar à potência máxima você crê nisso? você toma posse desta palavra? Deus manda dizer se prepara eu vou te levar à potência máxima papai está dizendo para você lembra quando Pedro lançou as redes que a rede dele se rompia querida era porque nem nos melhores dias Pedro estava preparado para aquela pesca e Deus foi lá e ativou potência máxima ativou pesca milagrosa pesca maravilhosa você está entendendo? eu quero declarar a potência máxima das bênçãos do agir do mover de Deus da surpresa dos céus está sendo ativada para você aqui agora Raquel levanta aí as tuas mãos deixa eu profetizar sobre você deixa eu declarar aqui sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus eu declaro sobre ti aqui agora em nome do Senhor Jesus eu profetizo sobre a tua vida aqui nesta hora você verá Deus fazendo na potência máxima aquilo que ele tem para a tua vida Deus manda dizer assim para você prepara o teu coração tenho visto a tua fidelidade num pouco sobre o muito eu vou te colocar eu vejo muito de Deus alcançando a tua vida recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus quer dizer é tremendo é tremendo o cuidado dos céus Cristiana obrigada meu amor obrigada pelo teu superchat que Deus abençoe poderosissimamente a sua vida que o Senhor seja contigo que o Senhor derrame de bênção sobre a sua vida e faça prosperar em tudo que você fizer eu quero declarar sobre a tua casa sobre a tua família sobre o teu lar sobre os teus planos e projetos o céu te surpreenderá na potência máxima aí neste lugar recebe a palavra em nome do Senhor Jesus glórias a Deus queridos deixa eu agradecer todos que são canais de bênção sobre mim de forma totalmente completamente voluntária que me abençoam através dos presentes virtuais através do superchat através do pix muito obrigada para quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre mim que Deus abençoe que Deus multiplique que Deus prospere que Deus seja contigo e que o Senhor ative a potência máxima na tua vida para a glória de Deus a Bíblia nos diz que naquela hora ele pede o mínimo qual é o mínimo Natália Esmola o mínimo ele achou assim não se me der o que eu já estou pedindo já está de bom tamanho não é? porque tem gente que nem estudava então ele olha e diz assim olha se chegar para mim esse mínimo aqui já está bom demais e a palavra de Deus diz que ele vai pedir o mínimo só que Pedro e João conhecendo sabe o poder de Deus eles olharam e falaram assim não hoje não é dia de receber migalha hoje não é dia de receber esmolas hoje não é dia de receber o mínimo hoje é dia de receber o máximo qual seria o máximo para ele ali querido alguém que há tanto tempo desde o ventre carregado pelos outros você está entendendo? carregado pelos outros você acha qual seria algo que para ele seria um absurdo alguém falar assim nossa isso vai acontecer na tua vida isso vai acontecer na tua história o que você acha que ele diria isso daí é impossível ele mesmo se colocar de pé você está entendendo? ele mesmo se colocar de pé a palavra de Deus nos diz que desde o ventre da sua mãe desde o ventre da sua mãe aquele homem era coxo e as pessoas carregavam ele desde sempre ele nunca soube o que foi ficar de pé ele nunca soube o que era caminhar sobre os seus pés ele nunca soube o que era ter essa autonomia então eu acredito que se alguém chegasse para ele relatando qual seria o máximo que Deus faria na vida dele ele diria não isso daqui não isso daqui é impossível eu não sei o que você olha e diz assim isso daqui era perfeito era o máximo sabe tem coisa que a gente diz assim isso aqui seria o máximo sabe aquela expressão nossa é o máximo pois é isso daqui é o máximo porém é impossível eu não sei qual é o teu máximo aí eu não sei mas eu sei que Deus ele ei não é que ele pode ele vai operar eu quero declarar sobre você você crê nessa palavra declara eu recebo essa palavra declara eu recebo essa palavra eu quero profetizar ei que Deus vai fazer algo que você vai dizer assim isso daqui pra mim é o máximo isso daqui pra mim era completamente impossível isso daqui pra mim era um sonho eu quero declarar Deus vai fazer coisas na tua vida que você vai dizer foi o máximo mas era impossível por isso foi Deus quem fez você tá entendendo que ele é tremendo ele pede o mínimo mas recebe o máximo você tá entendendo o mistério de Deus papai tá dizendo vai ser desse jeito na tua história e a Bíblia diz que quando eles olham pra ele eles falam Pedro fitando os olhos nele ele diz eu não tenho ouro nem prato mas o que eu tenho o que eu tenho isso eu te dou levanta e anda levanta e anda e a Bíblia diz queridos que sobre os seus pés ele se firmou coisa que ele nunca tinha feito antes papai tá dizendo assim pra você coisas que você nunca fez antes vai fazer coisa que você nunca teve antes você vai ter coisa que você nunca viveu antes você vai viver é o que Deus manda dizer pra você você não tá aqui por acaso não ah Natália eu caí aqui de paraquedas você que pensa o Espírito Santo de Deus te trouxe talvez tem gente que tá me ouvindo aqui pela primeira vez talvez tem gente que nem sabe como chegou aqui talvez alguém clicou sem querer e de repente não conseguiu sair e Deus manda dizer pra você nesta hora vou fazer o que pra você é o máximo mas é impossível o que você nunca viveu você viverá o que você nunca alcançou você alcançará é coisas extraordinárias mesmo Deus manda dizer pra você nesta hora ei por muito tempo trabalhando no mínimo né a potência máxima está ativada na tua vida e Deus manda falar pra você aqui agora prepara o teu coração que você vai voltar com testemunho pra contar você crê nessa palavra levanta a mão e recebe declara aí eu tomo posse desta palavra eu tomo posse desta palavra glórias a Deus Michele muito obrigada meu amor obrigado pela tua oferta via pix declaro dez cem mil vezes mais sobre a tua vida que Deus abençoe que o Senhor seja contigo que o Senhor multiplique nas tuas mãos de uma forma poderosíssima declaro toda sorte de bênção sobre você e a sua casa e eu declaro que em nome do Senhor Jesus haverá surpresa o máximo foi ativado aí e em nome de Jesus você terá testemunho pra contar era impossível sim porém o Deus que prometeu também é o Deus que realizará profetizo esse milagre profetizo esse máximo profetizo este feito dos céus na sua vida pra glória do nome do nosso Deus recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus querido é tremendo esse Deus cuida de nós esse Deus ele move na nossa vida ele age ele age e a Bíblia diz que aquele homem se colocou querido sobre os seus pés sabe ele se colocou sobre os seus pés eu quero declarar sobre você aqui agora em nome do Senhor Jesus alguém vai ter que te ver de uma forma que nunca te viu antes eu acredito que ninguém nunca viu ele daquele naquele daquela forma por quê coxa desde o ventre sempre carregado sempre levado ele nunca conseguiu se erguer ei tem gente que acha que você nunca vai se levantar tem gente que acha que você nunca vai se erguer tem gente que acha que nunca vai te ver sabe de pé bem só que verá alguém vai tomar um susto alguém vai se surpreender alguém vai se assustar com o que Deus vai fazer porque verdadeiramente vai ser coisa grande você crê nessa palavra Yara levanta aí as tuas mãos meu amor levanta aí as tuas mãos Deus manda dizer pra você aqui agora coisas surpreendentes estão acontecendo coisas surpreendentes Deus está entregando coisas surpreendentes Deus está fazendo e tem gente que vai ficar de boca aberta contigo porque Deus manda dizer ei estavam esperando o mínimo pra tua vida porém o máximo Deus irá te entregar o máximo Deus trará sobre a tua vida recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus queridos é tremendo Deus move Deus cuida Deus age confia confia não não desanima não a Bíblia diz que de repente eles olharam e falaram não tenho ouro e nem prata mas o que eu tenho isso eu te dou levanta e anda levanta e anda e aquele homem andou aquele homem andou não é somente que ele andou ele saltou a Bíblia diz que ele vai passar pela porta a porta formosa que era um limite pra ele porque Natália porque ele como coxo não poderia passar pra parte de dentro ele não poderia ele poderia ficar na porta ele não poderia adentrar no templo por ser coxo porque era contra as leis sabe era um limite aquela porta pra ele era um limite e sabe qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele ficou de pé quando o máximo chegou na sua vida quando o impossível se realizou ele rompeu o limite ele foi onde sempre ele ouviu alguém falar você não pode passar aqui você não pode entrar aqui esse lugar aqui não é pra você sabe querido tem gente que faz questão de mostrar pra gente o nosso lugar não tem? tem tem gente que faz questão de dizer isso daqui não é pra você isso daqui não é ambiente pra você isso daqui não é não é coisas pra você isso daqui não foi feito pra você você só pode vir até aqui fica só até aí sabe eu vejo pessoas passando por isso só que Deus manda dizer assim pra você prepara porque você vai passar do limite que te colocaram você vai passar do limite onde te impuseram algo Deus manda dizer você vai passar o limite você vai passar pro lado de lá Deus trouxe gente até aqui pra dizer quem colocou o limite dizendo que você não era bem-vinda em um determinado lugar ou que você não chegaria a um determinado ambiente ou que você não adentraria em uma determinada conquista Deus manda dizer pra você te prepara que o território te espera te prepara porque aquela cadeira te espera te prepara porque aquele lugar te espera te prepara porque vou fazer na tua vida neste lugar querida é tremendo é tremendo isso a primeira coisa que aquele homem fez foi cruzar os limites a primeira coisa que ele fez foi cruzar os limites ele entrou no templo pra adorar e ele começou a saltar e ele começou a glorificar e a Bíblia diz que chamou a atenção viu quem estava do lado de lá começou a se perguntar quem é aquele dali quem é aquele dali que está saltando que nem um louco aqui dentro quem é aquele dali que não está fazendo segredo que acabou de entrar aqui quem é aquele dali que está chamando a atenção querendo aparecer tem gente que nunca vai entender o teu mistério com Deus tem gente que vai achar que tu faz as coisas pra aparecer tem gente que acha que você faz as coisas porque sabe que é se sobressair é não é porque você sabe que Deus fez por você tem gente que acha que você faz as coisas pra ser mais santo pra ser mais puro pra ser mais isso pra ser mais não é porque você sabe o que Deus fez por você e você sabe o que Deus ainda vai fazer não é porque o Espírito Santo testifica no teu coração e as pessoas começaram a falar quem é aquele dali que está querendo aparecer pulando saltando aqui dentro que não faz segredo que acabou de entrar era alguém que olharam pra ele e disseram aqui não é o teu lugar era alguém que um dia olharam pra ele e disseram fica do lado de fora você não pode passar pra cá você está entendendo e ele quando se coloca de pé quando se coloca de pé quando o que é o máximo aconteceu na vida dele quando o milagre se realizou se manifestou na história dele a primeira coisa que ele fez questão foi de cruzar o limite ninguém podia tirar ele de lá querido ninguém podia tirar ele de lá deixa eu profetizar sobre você aqui agora deixa eu declarar sobre você aqui nesta hora em nome do Senhor Jesus eu quero declarar sobre você eu quero profetizar sobre a tua vida Deus te colocará em lugares que ainda que não gostem ainda que não aceitem ainda sabe ainda que olhem pra você com olhar de desprezo todavia não vão poder te tirar de lá Deus vai te assentar em cadeiras que podem até se corroerem por dentro mas não conseguirão te tirar de lá papai está dizendo que vai fazer você pisar territórios que ainda que não gostem do que Deus está fazendo não vão poder te tirar de lá você está entendendo como o coxa ele não podia entrar mas agora pulando e saltando não tinha como tirar eu quero declarar tem alguém aqui olha aqui que passou por isso alguém olhou pra você e disse assim olha só você só pode ir até aqui ei você não passa pro lado de cá quando tiver gente aqui saia porque é porque porque você vai porque você vai sujar o lugar ei tem gente aqui que ouviu coisas semelhantes e Deus manda dizer vou te colocar lá e ninguém te tirará vou te colocar lá e ninguém te tirará no mínimo era do lado de cá no máximo Deus manda dizer te prepara pra cruzar o limite te prepara pra ir além das limitações que te impuseram aí porque vou te colocar em determinados ambientes que ninguém vai te arrancar de lá você vai entrar e não vai guardar segredo você vai estar lá e vai ocupar o lugar você está entendendo? ele não entrou guardando segredo ele não entrou lá tipo ah eu era coxa agora estou aqui né tem um lugarzinho aí pra mim não ele entrou saltando pulando incomodados que se retirem ele entrou saltando pulando glorificando agradecendo a Deus quem não estiver gostando que saia porque o lugar dele ele não iria abrir mão e ele iria ocupar da melhor maneira você está entendendo? ele iria ocupar de uma maneira completa ele iria ocupar sem guardar segredo eu quero declarar o que Deus vai fazer na tua vida não passará desapercebido o que Deus vai fazer na tua história não passará desapercebido prepara o teu coração porque Deus manda dizer ele não tem migalha pra tua vida não tem esmola pra você ele tem o máximo o máximo eu quero declarar o máximo se realizará o milagre se manifestará os limites serão arrancados e você chegará em determinados lugares de onde ninguém terá o poder de te tirar de lá onde ninguém terá o poder de te arrancar eu profetizo sobre você aqui agora declara essa palavra é pra minha vida Lívia tá recebendo aí meu amor tá tomando posse da palavra porque Deus manda dizer que o que ele tá fazendo na tua vida é coisa grandiosíssima mesmo tem gente que vai se assustar tem gente que vai olhar e vai dizer assim como pode ela estar aqui no nosso meio como pode ela ter chegado até aqui sem ninguém pra indicar sem ninguém pra fazer e Deus manda dizer assim sabe por que que você vai alcançar porque sou eu quem vou fazer na tua vida sou eu quem vou abrir portas sou eu quem vou te assentar em cadeiras de honra sou eu quem vou te abençoar é o que Deus ele manda falar recebe toma posse Solange Deus manda dizer assim pra você uma vida inteira de limitações onde pessoas querem determinar até o que você pode ou não pode falar só que Deus manda dizer te dou liberdade rompa os limites faça o máximo na tua vida te prepara pra pisar em territórios novos onde ninguém terá o poder de te arrancar de lá recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus quer dizer é tremendo isso Deus está falando com você aqui agora não fica só pra você não tá já deixa aqui o teu like já envia essa mensagem pra alguém alguém precisa ouvir a palavra de Deus o canal de bem só vai ser você deixa Deus te usar deixa Deus te usar alguém precisa chegar até aqui e receber essa palavra profética pra quem está aqui comigo no Youtube Natália Leandro pela primeira vez seja muito bem-vindo não sai sem se inscrever no canal tá botãozinho de se inscrever aqui embaixo clica em cima ativa o sininho e ativa todas as notificações e seja muito bem-vindo pra quem está nas redes sociais não deixa de passar no Youtube Natália Leandro e se inscrever também é gratuito pra você é importante pra mim então soma com a nossa família tá certo glórias a Deus querido Deus é lindo vai ter festa depois de muita humilhação vai ter festa depois de um processo que parecia infinito vai ter festa depois de uma vergonha que parecia que nunca ia passar vai ter festa eu quero profetizar tem gente aqui que viverá uma grande festa tem gente aqui que vai que vai celebrar uma grande festa eu não sei onde sabe o que vai ser comemorado nessa festa mas eu sei que ela acontecerá e será o máximo de Deus sendo realizado na tua vida e será algo que vai ser o máximo sabe na tua história o máximo na tua história eu quero profetizar o Senhor te surpreenderá e te dará motivo pra festa e te dará motivo pra comemorar e te dará motivo pra festejar é o que eu declaro sobre você aqui agora é o que eu profetizo sobre você aqui agora Diego levanta aí as tuas mãos deixa eu profetizar sobre você deixa eu declarar sobre a tua vida Deus irá te surpreender Deus irá fazer mais do que o que você poderia imaginar Deus manda dizer pra você que está trazendo o máximo recebe recebe a palavra pra glória de Deus Deus manda dizer pra você Ana Paula agarra a palavra profética o máximo de Deus te alcançará Deus fará e vai ter festa pra comemorar você tá ouvindo recebe aí toma posse em nome do Senhor Jesus que eles é tremendo eu sei que não é fácil eu sei que o processo é árduo e eu sei que tem horas que parece que pra gente não vai acontecer eu sei que parece que pra gente não vai chegar não é? eu sei que pra gente parece que não vai se realizar mas lembra de uma coisa você tem um Deus fiel e poderoso e ele te surpreenderá neste lugar a Simone colocou eu amo você Natália também te amo meu amor obrigada viu? obrigada pelo carinho obrigada por estar juntinho obrigada por tudo declaro toda sorte de bênção sobre a sua vida que Deus seja contigo hoje e sempre glórias a Deus querido Deus é lindo né? Deus cuida de nós Inês gratidão meu amor pelo teu superchat que Deus abençoe prospere multiplique nas tuas mãos é o que eu declaro sobre você sobre a tua casa deixa eu agradecer todos que são canais de bênção sobre mim que me abençoam de forma voluntária através dos presentes virtuais através do superchat através do pix muito obrigada que Deus seja contigo hoje e sempre quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre mim abençoador da minha vida é o m.natalialeandro arroba gmail.com m.natalialeandro arroba gmail.com que Deus abençoe muito você a sua família a sua casa e blind as tuas finanças é o que eu profetizo sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério glórias a Deus queridos aquele dia tinha tudo pra ser um dia comum mas foi um dia descomunal tinha tudo pra ser um dia comum mas foi um dia de festa foi um dia de rompimento sabe de limites de barreira de bloqueio foi um dia de honra eu quero declarar vai ter festa e vai ter honra na tua vida em nome do Senhor Jesus você crê nessa palavra toma posse recebe pra glória de Deus então confirma com muita fé aí com teu amém glórias a Deus eu quero orar juntamente com você qual é o máximo que você quer ver acontecer vai não não pede o mínimo não porque Deus manda falar pra você que ele é poderoso pra fazer infinitamente mais do que o que você pede ou imagina então não trabalha no mínimo não Deus fala pra você aqui agora ei trabalha no máximo porque Deus manda dizer que o máximo pra você tá ativado e o máximo acontecerá e você vai dizer foi o máximo que Deus fez e o meu coração se alegrou porque era impossível mas ele operou na minha vida amém então coloca aí qual é o teu pedido qual é a tua petição que você quer ver chegar o que você quer ver acontecer eu quero unir minha fé com a sua e orar por ti aqui agora amém oremos em nome do Senhor Jesus Senhor meu Deus e meu Pai estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar bem dizer o teu santo nome Deus obrigada obrigada Senhor porque o Senhor cuida de nós de uma forma tremenda o Senhor faz na nossa vida de uma forma linda Paizinho eu quero apresentar cada um que aqui está cada vida cada casa cada família cada lá eu sei que o processo não é fácil eu sei que por muitas vezes há um cansaço eu sei que por muitas vezes Senhor o coração está aflito angustiado mas eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus algo grandiosíssimo será realizado assim como aquele homem não recebeu migalhas assim como aquele homem não recebeu esmolas eu profetizo que esta pessoa não receberá o mínimo ela receberá o máximo eu creio que esta pessoa não receberá esmolas mas ela receberá milagre eu creio que ela vai ter o que comemorar eu creio que vai ter festa dentro do lar eu creio que vai ter alegria no meio da família em nome do Senhor Jesus eu profetizo sobre você eu declaro sobre você aqui agora que você terá esta vitória para comemorar Deus eu não sei o que ela está colocando aí em oração eu não sei qual pedido eu não sei qual a petição mas eu sei que o Senhor fará eu sei que o Senhor é poderoso para operar Paisinho eu quero te pedir unindo minha fé com a fé desta pessoa agora entra com a providência entra com o milagre faz aquilo que ela precisa da Senhor para esta pessoa o testemunho que ela precisa para contar o milagre que ela precisa para comemorar eu declaro e profetizo sobre você aqui agora os céus em teu favor se moverá aquilo que você tanto precisa e tanto pede a Deus chegará e você terá testemunho para contar Deus eu quero apresentar a todos que são mantendedores dos nossos encontros abençoadores da minha vida ofertantes e dizimistas no nosso ministério eu quero pedir Senhor derrama uma blindagem espiritual sobre as finanças sobre o trabalho sobre as obras das mãos que onde tocar venha prosperar que onde pisar a planta do pé as bênçãos venham perseguir meu Deus traz uma multiplicação e uma prosperidade sem medidas sobre a vida desta pessoa eu declaro sobre você que é mantendedor dos nossos encontros toda sorte de bênção que Deus seja contigo e te prospere em tudo Deus eu quero apresentar a todos que estão em oração comigo e quero te pedir entra com o milagre dentro do lar entra com o milagre na família entra com o milagre na casa na vida profissional na vida financeira na vida sentimental onde esta pessoa precisa de um milagre eu uno a minha fé com a fé desta pessoa agora e te peço ajuda em tudo e opera o sobrenatural que o máximo aquilo que é o máximo venha se realizar em nome de Jesus se você crê e ora comigo você confirma e conteu amém amém queridos que Deus abençoe muito beijo grande no coração fica na paz de Cristo amém